Olá amigos da TV Assembleia, mais uma vez estamos aqui para apresentar o nosso edição extra, mas antes de tudo eu quero agradecer de coração a você que acompanha toda a programação da nossa TV Assembleia, porque você, através desta programação, você fica sabendo do que acontece lá, os trabalhos que são desenvolvidos na nossa Assembleia Legislativa. Esse programa traz os últimos acontecimentos, ou um resumo dos últimos acontecimentos. Nós temos a companhia agora hoje do nosso programa, do Paulo Chagas, um grande amigo, jornalista, um dos melhores que eu conheço, da tvbv.com.br, de Lages. E temos também a presença do João Paulo Mestre, jornalista da NDTV, de Criciúma. Paulo Chagas, tudo bem, Paulo? Prazer em te ver de novo. Oi, Nilson, muito boa tarde, que bom a gente se encontrar de novo em mais esta edição extra. Um abraço também ao João Paulo e vamos aí, né? Vamos acompanhar, então, esses acontecimentos e procurar discernir da melhor maneira possível esses assuntos. É um prazer. Muito bem, Paulo. João Paulo Mestre, é a primeira vez que estou conversando contigo, mas a fama sua é grande. Prazer em vê-lo. Opa, o prazer é grande também poder trabalhar contigo. O Paulo já tive em outras ocasiões aqui, no Edição Extra, mas, realmente, contigo é a primeira vez que eu tenho esse privilégio de partilhar dessa hora do programa aqui. Muito bem, nós temos vários assuntos a tratar aqui no programa, que eu acredito seja de interesse de você que está do outro lado aí assistindo a nossa TV Assembleia. Os temas que nós vamos tratar aqui hoje são, primeiro, a Comissão de Agricultura, que tratou de vários temas e tem também a apresentação sobre a segunda etapa do programa Recupera Santa Catarina, ainda em relação a esse desastre ambiental que nós tivemos aí. Nós também vamos falar sobre a Comissão Mista, da CASAM, que vai apresentar um relatório sobre aquele reservatório, o problema do reservatório, que vai apresentar um relatório final no mês de março. Temos também o projeto que amplia sanções a praticantes da farra do boi. Essa história se repete a cada ano, mas parece que agora a coisa vai ficar um pouquinho mais apertada para quem abusar desses animais. Temos também o projeto sobre faixas de domínio em rodovia, que segue para a votação em plenário. Esse é um assunto que eu acho que vem solucionar uma série de problemas, já bastante antigos nessas beiras de rodovias urbanas. E também a visita do embaixador da Itália, aqui na Leste, recebido pelo presidente e demais deputados. E, finalmente, um assunto bastante controverso, em alguns setores, e outros não. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou o uso obrigatório de fornecimento de medicamentos à base de canadibial. A cannabis, né? É a base da maconha, como disse. Falando assim num português mais claro. Mas para tratamento. Aliás, esse tratamento já existe, mas existe na iniciativa privada. Nós vamos tratar disso na iniciativa pública. No caso, a obrigação pública de fornecer esses medicamentos. O primeiro que eu vou abordar com os nossos amigos é sobre essa comissão da agricultura que tem uma representação na Assembleia Legislativa sobre o problema Recupera Santa Catarina. Agricultores afetados pelas chuvas, foi formado um grupo de trabalhos através da Assembleia e também demais autoridades do Estado. E esse assunto foi o objeto da apresentação de informação, inclusive, não só na Assembleia, especialmente nessa Comissão de Agricultura sobre a sociedade catarinense, mostrar à sociedade catarinense o que é que está acontecendo. Eu pergunto para o Paulo Chagas se ele tem conhecimento das tratativas desta comissão. Bem, Nilson, a gente tem acompanhado todas as ações envolvendo essa situação, porque o que tem acontecido no sul do Brasil e Santa Catarina em função dessas chuvas e esses prejuízos incontáveis aos nossos produtores, as nossas comunidades em todos os municípios, e uns pior, outros talvez um pouco menos, mas a gente não deixa de se preocupar. E essa participação específica dos cuidados e dos olhares que a Assembleia Legislativa e o próprio governo do Estado estão dando a essas famílias, a esses produtores rurais, a esses empresários, enfim, todos aqueles que, de qualquer maneira, estão sofrendo com essas peripécias do tempo. E acredito que essas medidas tomadas, inclusive pela Comissão da Agricultura, dessa etapa do programa Recupera Santa Catarina, e, como eu disse, também envolve a cidade, envolve o campo, são ações exatamente que nós esperávamos por parte de nossas autoridades. A gente tem acompanhado a liberação de recursos dos mais diversos órgãos para compactuar e para amenizar essa situação de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão sofrendo neste momento. E a gente sabe que essas medidas estão vindo em boa hora e, ao mesmo tempo, sabemos que esse tempo ainda não está firme e, talvez, lá pela frente, tenhamos mais problemas com essas chuvas. O Eolinho não está nos poupando de forma nenhuma. Mas essas liberações de crédito, essas ações envolvendo o governo, são realmente compatíveis neste momento e é o que era preciso e era como a gente esperava, exatamente, dos nossos deputados, da Comissão de Agricultura e, claro, de parte do governo do Estado de Santa Catarina. Também é importante dizer que, obviamente, não vai, talvez, solucionar todos os problemas que essas pessoas, essas famílias, em todos os campos, estão sofrendo e já sofreram em função dessas enchentes, dos vendavais, dos tornados e de tudo o que vem acontecendo. Mas é certo que terão, pelo menos, uma amenidade diante desses prejuízos e é importante que esses créditos sejam liberados o mais rápido possível para que essas famílias possam converter esses recursos na recuperação dos seus plantios, na recuperação de suas casas e na recuperação das suas empresas. Nós vamos, certamente, estar acompanhando muito e muito cada passo das ações dessas autoridades e é importante que nós não baixemos a guarda neste momento, especialmente os senhores aí da Assembleia Legislativa e também do Governo do Estado e, especificamente, também do Governo Federal. Muito bem. Ô, João Paulo, eu vejo aqui que até 31 de novembro o prejuízo dessas pessoas afetadas por essas enchentes todas, agricultores, enfim, cidades inteiras aí, chegou a 3 bilhões de reais e foram afetados cerca de 176 municípios. O aporte financeiro, eu acredito que não chega nem a 10% até o momento, sobre esse levantamento. Como você vê essas ações que estão sendo feitas para a recuperação dessa gente toda, desses comércios todos, desses municípios todos? Ô, Nilson, eu e Paulo, eu passo do princípio de que a gente passou a ter uma atenção maior com o mundo agro. Esses fenômenos da natureza têm se intensificado nesses últimos tempos, embora... Especialmente nesse ano, né? É, especialmente nesse ano. Mas eu quero recordar que nós aprendemos, é um conjunto aí que a gente precisa associar essa questão do mundo agro a outros segmentos. nós tivemos problemas que aconteceram lá com o fenômeno Catarina, com o furacão Catarina, que atingiu fortemente aqui a nossa região. De lá pra cá, o processo da defesa civil de Santa Catarina tem evoluído e evoluído muito. Felizmente, com a instalação de equipamentos, uma bela estrutura pra monitorar circunstâncias e incidentes como esse da natureza que provoca um estrago muito grande. Então, lá no início, as primeiras ações que a gente teve foi a famosa liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para os moradores dentro do perímetro urbano. O mundo agrícola sempre teve perdas muito grandes. Eles não têm o mesmo impacto no noticiário, muitas vezes, porque nós ainda demoramos um pouco pra trabalhar e enxergar a importância que tem esse mundo agro. Essa iniciativa faz justamente, preenche justamente esse espaço que há dá um tratamento digno para o mundo agro. Essa questão do governo poder... O governo pode dimensionar muito melhor do que, por exemplo, o que estão no meio urbano o que é afetado. O levantamento pode ser feito com muito mais precisão porque os nossos mecanismos, os mecanismos que trabalham a agricultura como um todo, seja na área animal ou seja nas plantações que temos, existe um monitoramento da Secretaria de Agricultura sobre isso muito mais eficiente do que hoje controlamos, por exemplo, a saúde do ser humano. Então, fica mais fácil esse trabalho precisar o que é necessário. Depois, entramos na questão que está se chamando também por parte do governo o programa Terra Boa com realocação de recursos para esse projeto específico. Isso que sempre houve subsídio com o repasse para os produtores de sementes, por exemplo, agora se pode também conseguir essa recuperação através de recursos para quem tem as perdas. Eu sou do tempo e nós, nenhum de nós desconhece o tempo que a gente tinha o famoso financiamento para o segmento agrícola do governo federal. Então, eu acho que hoje nós precisamos ter uma, estabelecer uma sintonia. Se o Estado de Santa Catarina passa a tratar o mundo agro com essa atenção que faz através desse programa de recuperação da destinação desses recursos, tem também, claro, que buscar no governo federal, porque os prejuízos são muito grandes. Se vem aí 10% de realocação de subsídios para quem teve esses prejuízos, não é difícil de mencionar, é necessário fazer isso, porque, afinal de contas, é só olhar para os números que o mundo agro gera no Estado de Santa Catarina. Acho que chegamos num momento muito próprio. O governador tem o famoso PRONAMP, então, adota-se também essa sigla, esse programa, esse tipo de programa para destinação de recursos. Eu saúdo esse tipo de movimento como um dos mais importantes para a economia de Santa Catarina. Nilson. Tem vários programas, o programa Terra Boa, tem o programa também PRONAMP Agro Emergencial, tem o programa Reconstrói Santa Catarina, tem uma série de programas em desenvolvimento, tentando amenizar o problema. E uma série de valores destinados, nós tivemos até também, vai ter que ter também a indenização de animais perdidos também com esse problema todo. E agora tem uma coisa, foi feita uma reivindicação para o governo federal, federal, não sei se o Paulo Chávez está sabendo quais foram essas reivindicações ao governo federal, mas nós tivemos aqui uma visita do governo, por parte do governo, uma força-tarefa que teve aqui no dia 25 do 11, e esse ministro Valdez Góes, ministro da Integração, como é que é? Valdez Góes, eu nunca conheço um cidadão e nem o nome dele, ministro da Integração Regional, e ele falou que 180, uma hora nessa visita ele falou que tinham 180 municípios em estado de emergência, numa outra entrevista que ele deu ele disse que era 82, não sei se depois ele refez a conta ou o que que fez, mas a verdade é que tem uma série de reivindicações, prometeu, disse que vem, tudo que precisar, Santa Catarina, vem e tudo mais, ele conversa também, a gente está, muita conversa e pouca ação. Eu queria saber, viu, o Paulo Chagas, se você tem esperança que esse governo federal realmente mande para cá aquilo que está prometendo, porque nós temos a promessa do Pronaf, por exemplo, o valor de 40 custo restante de concessão de desconto, tem uma série de itens aqui que foram reivindicados ao governo federal. Reivindicar, pedir tudo certo, mas será que vão atender tudo isso? Wilson, você falou que Santa Catarina está com em torno de 3 bilhões em prejuízos somente no campo, envolvendo 176 municípios. Recentemente, eu conversei com o secretário de Agricultura, o Valdir Colato, ele esteve visitando a cidade de Lages e no pronunciamento dele, ele falou que esse valor é o dobro da verdade, são 6 bilhões de reais os prejuízos só no campo, só no campo, sem contar o que nós temos de bilhões nas cidades. E aí, a gente tem acompanhado exatamente essas negociações, essas reivindicações junto ao governo federal, e a gente fica ouvindo falar em 20 milhões, 70 milhões, 100 milhões, quer dizer, não chega praticamente a 10% da necessidade que o Estado precisa então, diante de tudo isso, a gente tem que valorizar demais as ações dos nossos líderes aqui de Santa Catarina que estão fazendo dentro das suas possibilidades o melhor possível e essa preocupação de que a assistência direta do governo federal está envolvida em burocracia e acompanhando até a visita do ministro Valder Góes, a colocação é de que os prefeitos talvez estejam demorando um pouquinho dos seus levantamentos e apresentação dos seus relatórios e aí a burocracia aumenta no momento em que em Brasília precisam de tudo isso nas mãos para depois discutir e depois tramitar e depois liberar. o Valder Góes disse na semana passada no sábado se não me engano que ele esteve aí disse que voltaria para Brasília iria sentar com o presidente Lula para conversar a respeito aí Lula viaja para os Emirados Árabes retornou recentemente para cá então quando é que eles conversaram a gente não sabe enquanto isso nós aqui no sul do Brasil estamos passando por todas essas agonias por todos esses processos e sem uma solução rápida sem um retorno imediato diante disso e até agora nós não sabemos exatamente que valores o governo federal já colocou nos cofres de Santa Catarina enquanto isso então o que nós temos é que aplaudir é esse trabalho que a própria Assembleia que o próprio governo do estado de Santa Catarina vem fazendo com a liberação de créditos com a liberação de recursos com a união de demais poderes como o do Tribunal de Justiça Tribunal de Contas enfim todo mundo se unindo liberando ali 10, 15, 20 milhões para que as coisas possam andar mais rapidamente na Assembleia deputados com projetos para liberação de PICS e tudo na tentativa de facilitar a vida então dos nossos produtores dos nossos atingidos em Santa Catarina é como se as coisas no sul do Brasil nós tivéssemos que nos virar por conta própria Lúcio a Assembleia eu acho que deu mais dinheiro do que o próprio governo federal a Assembleia deu 30 milhões pelo que me consta o governo federal até agora veio 20 milhões e o Lula lançou uma medida emergencial lá para um auxílio de 247 milhões para todos os municípios do Brasil com problemas dessa estirpe então a esperança de que venha um montante maior para cá é bem bem difícil eu vou pedir licença aos dois companheiros jornalistas então um pequeno intervalo e nós já vamos muito bem mais uma vez agradecendo a você que acompanha a programação da TVA a única forma a melhor forma de você ficar sabendo o que acontece na Assembleia o que essas pessoas que são eleitas por você estão fazendo você acompanhar a programação da TVA aqui vários programas especificam mostram exatamente o trabalho de cada um dos deputados aqui nós estamos com a edição extra e temos a companhia do Paulo Chagas da tvbv.com.br e do João Mansur Messer que é jornalista da NDPV de Criciúma vamos falar sobre a comissão mista da Casam eu achei eu achei assim demorado esse relatório ela vai apresentar essa comissão mista que foi instalada lá na Assembleia ela vai apresentar o relatório dia 5 de março dia 5 de março em 27 de fevereiro faz um relatório preliminar apresenta lá e dia 27 de março tem o relatório definitivo sobre esse problema que todos nós já conhecemos e são os carecas de saber esse rapaz que foi que deu o depoimento o engenheiro Hugo Robin ele participou dessa última reunião ele é engenheiro contratado da Casam eu pergunto para o para o João Paulo Messer você acompanhou ou está sabendo destes acontecimentos ou dessa última reunião da comissão da sobre essa esse problema lá do reservatório Murilson eu tenho acompanhado sim eu eu me confesso eu me confesso decepcionado com a falta de informações sobre equipamentos públicos como esse que teve o problema do rompimento porque se tivéssemos um melhor monitoramento de equipamento se tivéssemos uma fiscalização mais eficiente um prontuário ele facilitaria e muito ele encurtaria e muito trabalhos como esse não sei se essa demora é decorrente da ausência de informações de fato que oferecem uma possibilidade de uma conclusão ou é a ausência de informação nessa circunstância a gente precisa lembrar que existe uma espécie de proteção estabelecida para todos os envolvidos e quando se instala uma comissão como essa aquilo que imagina o cidadão é de que haja o mais rápido possível uma responsabilização e uma punição para que fatos dessa natureza não venham se repetir mas aí se demanda esse tempo enorme para essa análise que eu quero colocar na conta da ausência de transparência de um prontuário mais claro sobre todos os equipamentos públicos então o que nós tivemos foi uma resposta rápida para a sua instalação rápida para mostrar uma reação mas muito lenta para se apresentar um resultado creio que bom primeiro que não se pode ter pressa num processo dessa natureza atropelando os fatos mas também não se pode abusar no tempo porque a população espera que haja algum tipo de punição então a ausência de um prontuário mais claro de uma transparência maior sobre equipamentos públicos me parece reduziria em muito o trabalho e o tempo desse trabalho existe claro a Kazan teve já uma iniciativa imediata de tentar amenizar o problema mas essa comissão ela está sofrendo um problema eu acho que essa comissão viu Paulo Chagas ela está sofrendo um problema que ela não tem poder de polícia ela só convida ela só tem o poder de convidar e a principal responsável por tudo isso é quem construiu que é aquela empresa construtora Gomes e Gomes e a Gomes e Gomes já foi convidada e já foi marcado e não apareceu para dar nem os representantes nem ninguém apareceu lá para explicar o que aconteceu esse rapaz o engenheiro ele é funcionário da Kazan desde 2012 o que ele diz é que ele foi um interlocutor entre os fiscais e a construtora mas quem fazia os relatórios e tudo mais eram os fiscais e ele não teve participação nesses relatórios o que você pensa sobre isso e sobre a ausência inclusive da construtora Gomes e Gomes nesta comissão bem primeiro esta comissão mista que está instalada na Assembleia Legislativa realmente você citou bem ela não tem o poder de polícia e também não tem o poder de CPI e exatamente está tentando agora apurar da melhor maneira possível os fatos para que depois se tenha um encaminhamento talvez para o Ministério Público do Ministério Público se abrir algum tipo de processo e até chegar então aos responsáveis e até a punição então o que passou exatamente a comunidade do bairro Monte Cristo de qualquer forma a gente já comentou inclusive em outros programas aqui a própria Kazan assumiu total responsabilidade já já provocou as indenizações da melhor maneira possível para pelo menos nesse primeiro impacto as coisas se normalizarem digamos assim dentro da comunidade e isso praticamente já ocorreu se vão acontecer outros processos e parte da comunidade contra a Kazan a gente até não sabe é bem provável que aconteça agora a responsabilidade de tudo o que aconteceu isso sim precisa ser buscado e infelizmente esta comissão não tem esse poder de polícia e ela está tentando ouvir todas as partes para poder juntar num relatório único exatamente o acontecimento o que foi o porquê que isso tudo acabou então causando nessa ruptura de todo esse processo de todo esse problema que a Kazan está acompanhando a não presença do Gomes e Gomes que tem a responsabilidade pelo reservatório está criando um embaraço muito grande e como você sabe não tem poder de CPI não tem poder de polícia e eu acredito que essa empresa não vai se fazer representar eles estão se sentindo desobrigados de aparecer desobrigados deveria ter algum mecanismo talvez jurídico que fizesse que pelo menos fosse a parte o advogado da empresa alguém que pudesse pelo menos responder tecnicamente alguma coisa nesse sentido então deixa desejar para a sociedade a falta de transparência a falta de interesse e praticamente assume uma culpa de responsabilidade e isso tudo vai vir no relatório depois e eu espero que depois de tudo pronto depois dele apresentado eu sei que o deputado Mário Mota está sendo muito responsável juntamente com os seus pares para levar o melhor possível no acabo deste relatório para depois oferecer talvez ao Ministério Público que possa criar a denúncia e aí então entrar com o processo crime apurando as responsabilidades efetivamente mas está aí é uma pena que as partes não estejam todas colaborando a exemplo da empresa que realmente construiu esse reservatório e que provavelmente tem culpa no cartório tem culpa nesse processo todo a princípio se aponta para os dois a empresa que construiu e o fiscal da Kazan que tinha a obrigação de fiscalizar esse engenheiro que deu o depoimento agora nessa última reunião ele disse que havia dúvidas ouviu comentários que havia dúvidas sobre o projeto se havia dúvidas essas dúvidas deveriam ser sanadas antes da conclusão do projeto antes da conclusão da construção o que que você pensa disso João Paulo se essas dúvidas estão documentadas se essas dúvidas estão guardadas elas serão pelo menos serão uma uma comprovação serão uma prova serão um mecanismo de defesa do argal fiscalizador se ele tem esse relatório o problema é que muitas vezes nós temos a execução de determinadas obras e existe um certo afrouxamento da fiscalização em toda obra pública eu 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 debito na conta dos órgãos fiscalizadores tanto quanto na 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 conta daqueles que são os responsáveis pela realização da obra e a gente percebe que sentem-se tão à vontade para responder numa situação que teve um apelo tão grande um apelo tão público tão tão grande a uma uma instituição como a Assembleia Legislativa não consegue buscar essas informações porque a empresa realmente ela não comparece ou seja ela dificulta ao máximo quando deveria ser o inverso deveria oferecer o mais rápido possível das informações e isso seria a comprovação de que foi entregue um bom serviço foi feito um bom trabalho que aí se aí se entregue um produto de qualidade ou dentro dos padrões exigidos houvesse aí um problema bom em decorrência de algum incidente alguma questão da natureza uma movimentação de solo ou qualquer tipo de outra circunstância desobrigaria essa empresa mas enquanto isso não acontecer até agrava ainda mais a suspeita de que o material utilizado por exemplo como levantado em alguns depoimentos aí não tenha sido aquele material necessário que rachaduras haviam que providências não foram tomadas eu acho que hoje nós temos uma uma um afrouxamento na cobrança da qualidade do serviço público e ele vem pelo ente fiscalizador vamos aguardar até até março nós teremos um relatório final desse caso vamos passar para um outro assunto acho que ainda dá tempo nesse intervalo aqui nesse espaço sobre a prática da farra do boi isso é desde que eu me conheço por gente é uma encrenca isso a tal da farra do boi principalmente na nossa região barra do sul aqueles lugares por ali sempre teve é uma tradição antiga isso é que nem na espanha aquelas touradas uma coisa horrorosa que muita gente paga para sentar lá para ver o toureiro fazer pose lá e eu sempre fico torcendo para o touro dar uma chifrada no cara jogar e lá para cima infelizmente eu tenho esse sentimento porque eu acho uma crueldade com o animal terrível e nós temos aqui a tal da farra do boi e o animal é judiado é uma coisa impressionante melhorou um pouco nos últimos tempos tinha uma época que cortavam as pernas do animal faziam o diabo agora a coisa está mais mais calma mas mesmo assim a comissão de agricultura e polícia rural aprovou nesta terça-feira o projeto de lei 154 barra 23 que dispõe sobre aplicação de multas para pessoas que participam da tradição açoriana conhecida como farra do boi quais foram as Paulo Chagas você deve ter visto esse projeto o que que você achou dessas mudança na questão de mexer com o bolso do cidadão nessa questão da farra do boi pois é eu tenho acompanhado assim desde o início desse dessa PL enfim uma maneira de tentar coibir essas ações da farra do boi em Santa Catarina e através da iniciativa do deputado Márcio Machado ele que é aqui da Serra a gente já conversou pessoalmente várias vezes a respeito disso e há um sentimento de parte do deputado que os valores que eram cobrados antes praticamente as pessoas não se importavam e continuam ainda realizando a farra do boi e que o entendimento é de que se criasse uma nova forma aumentando o valor da multa e a partir de agora realmente se torna bastante pesado para quem promove 20 mil reais e mais 10 mil reais para quem for pego participando por cabeça e você sabe que essas pessoas que participam eles não têm recursos para nada querem se divertir praticamente são enfim 10 mil para quem comercializa e transporta o animal 10 mil é mas tem ajuda obviamente e 10 mil para quem ceder o veículo para transportar também também então eu acho que é por aí no momento que a polícia conseguir identificar os autores dessas ações e aí poderá aplicar no caso as sanções então as coisas vão mudar eu penso que no momento em que eles tiverem que tirar dinheiro não sei de onde para poder custear essas multas e aí se não tiverem dinheiro não sei qual vai ser a prática se vão ter que responder um processo ou vão ser correr o risco de prisão eu não sei mas de qualquer forma é assim uma prática que precisa ser desfeita de certa forma que precisa ser coibida e todo esse trabalho que hoje a Assembleia Legislativa especificamente através das iniciativas do deputado através da criação desses projetos o deputado Márcio Machado e que tem tido a parceria inclusive de outros como o relator o Napoleão Bernardes entre outros deputados aprovando essas medidas para tornar um pouco mais eficaz então a providência da fiscalização e do controle e a inibição quem sabe total dessa prática quem sabe um dia nós não vejamos mais nenhum movimento nesse sentido o João Paulo tem alguma coisa a comentar sobre esse caso da Farra do Boi João Paulo apenas dizendo o seguinte a gente aqui não convive com isso aqui no sul do estado a gente não tem nenhum registro dessa natureza é mais para o norte mesmo é mais para o norte exatamente a gente tem a questão da famosa rinha rinha de galo que também é uma outra um outro maltrato aos animais mas eu acho que é uma questão cultural e questão cultural eu não sei se resolve com multas determinado valor de multa me parece falta aí um trabalho mais intenso cultura se muda com a reconstrução da cultura com muito tempo mas parece que a gente não tem nenhuma ação nesse sentido trata o assunto especificamente como sendo um assunto de polícia mais uma vez vou pedir uma licencinha para vocês e vamos a um rápido intervalo e já voltamos quero agradecer de maneira muito especial a você que acompanha o nosso programa edição extra e toda a programação da TV Assembleia através desta televisão deste canal você fica sabendo das coisas que acontecem na Assembleia dos acontecimentos mais importantes e do trabalho de cada um dos senhores deputados entre os quais aquele que você votou nós temos aqui a companhia do Paulo Chagas e também do João Paulo Messer Paulo nós vamos eu vou te perguntar aqui perguntar não vamos comentar sobre o projeto de faixas de domínio em rodovias eu quando olhei isso aqui assim na hora digo meu Deus vai diminuir para para 10 metros o domínio em rodovias na via urbana isso vai virar um perigo mas depois fiquei pensando a gente passa a rodovia passa no meio de inúmeras cidades com comércio a 5 metros né e esse projeto justamente tem a finalidade de legalizar estas situações já existentes né e não estimular novas construções em lugares onde não tem é para legalizar essas situações que estão aí há muito tempo sem solução você pensa assim Paulo eu acredito que seja justamente nisso acho que o Nilson resumiu muito bem isso é para tornar lei para colocar isso para encaixotar para envelorar regularizar a realidade que a gente tem exatamente regularizar me parece muito muito simples isso é uma adequação adaptar a legislação aquilo que já existe aquilo que é inevitável diminuindo esse espaço desculpe Paulo tem muitas nossa a gente passa eu viajo muito de moto por aí a gente passa em cidades com asfalto uma rodovia no meio da cidade do lado de comércio de tudo Paulo Chagas o que você diz sobre isso Paulo pois é na verdade é para regularizar o que já está consolidado eu ia citar aqui já desde o início o exemplo do que aconteceu em Lages quando fizeram o asfaltamento da BR-282 no perímetro urbano da cidade de Lages e depois precisavam fazer as vicinais as ruas paralelas e as casas e os prédios estavam exatamente no caminho algumas casas tiveram que ser desmanchadas hoje para você ter uma ideia a vicinal passa a um metro da porta dois metros da porta da casa de uma pessoa aqui é só para conferir se vocês o dia passarem na cidade de Lages vocês vão ver a BR-282 aqui no perímetro urbano e isso ocorre em vários municípios com essas construções consolidadas de 15, 20, 30, 40 anos e aí quando vão construir realmente um projeto de rodovia acabam esbarrando com esses problemas e até hoje esses processos ainda estão tramitando na justiça para ver se conseguem amanhã ou depois retirar essas casas dali porque a pessoa praticamente abre a porta e já está na rua então é muito preocupante para o risco de vida que correm essas famílias e o que vem acontecer através do projeto sobre essas faixas de domínio é tentar regularizar não sei como vão tratar essas questões dos mais curtos porque em casos extremos a gente viu que o projeto beneficia até 5 metros mas no máximo 10 e a faixa tem que ter até 20 ou mais metros de distância então eu acho que essa regularização esse projeto diminui de 20 para 10 de 20 para 10 mas em casos extremos até 5 em casos extremos até 5 e agora como eu disse em Lages não tem nem 5 em alguns pontos mas isso é para talvez facilitar essas questões judiciais para que se tenha um desfecho o mais rápido possível e as coisas tentem ou tendam a normalizar diante de um problema que se agrava cada vez que uma obra dessa acontece numa dessas cidades ou pelo menos dos perímetros urbanos dessas cidades quando precisa ampliar essas rodovias justamente inclusive em rodovias federais e nas estaduais e aquelas federais concedidas ao estado também eu achei muito interessante porque é um problema acaba regularizando dando uma certa tranquilidade para quem já está instalado com seu comércio com sua casa eu acho que foi bem interessante o meu querido Paulo Chagas o embaixador da Itália teve aqui nós temos uma colônia nós temos um número de italianos uma colônia italiana uma das maiores do Brasil e ele esteve aqui visitando a Assembleia Legislativa pela primeira vez o embaixador da Itália no Brasil teve com o presidente alguns outros deputados e tratou de alguns de alguns não foi só uma visita para tomar cafezinho sabe tem aquelas visitas para tomar cafezinho levam uma qualquer coisinha lá dá de presente uma coisa da Itália outra do Brasil também dá um presentinho não foi só isso eles foram tratar de assuntos importantes você sabe quais os assuntos né Paulo poderia comentar olha há pouco tempo acho que foi no mês de setembro já esteve uma comitiva da própria Assembleia Legislativa lá na Itália exatamente para poder firmar acordos bilaterais para que os dois países possam criar inclusive em Santa Catarina aí na capital em Florianópolis uma espécie de embaixada para que possam trabalhar melhor esses intercâmbios para que a sociedade italiana e também a brasileira possa criar mecanismos exatamente de interlocuções e acho que isso tudo é muito bem-vindo esse trabalho que é feito quando nós temos uma identidade aqui em Santa Catarina nós temos várias colônias italianas e isso tudo hoje se for realmente mais participativa a presença da Itália em Florianópolis e os acordos bilaterais de uma convivência mútua poderão realmente surtir efeito e as pessoas poderão visitar mais aquele país e nós recebermos de uma forma também intercambial os amigos os conterrâneos que muita gente tem lá na Itália e assim trabalhar positivamente uma nova cultura em que haja a participação mais efetiva do país uma vez que nós temos aqui belas colônias italianas em Santa Catarina e nós temos um valor nós damos um valor muito grande para essas comunidades assim como outras culturas alemã entre outras que já existem aqui em Santa Catarina e é importante que isso aconteça com as outras culturas também a exemplo dos austríacos dos alemães entre outras a partir deste trabalho que está sendo feito hoje com a instalação quem sabe desse consulado aqui no estado de Santa Catarina envolvendo a Itália o ano que vem vai fazer 150 anos do início da imigração italiana para o Brasil e a ideia deles é instalar um escritório consular como é que a instalação de um escritório consular da Itália ligado ao consulado geral de Curitiba eu até fico admirado já não ter isso mas a ideia é instalar isso no ano que vem o que você pensa disso João Paulo eu posso falar de isso está na minha pauta quase que diária aqui no sul do estado a questão da cidadania italiana dessa comunidade italiana nós temos aqui regiões o município de Nova Veneza por exemplo é um município que tem uma estabelece uma política de relacionamento muito estreito outros municípios também mas Nova Veneza principalmente inclusive as autoridades que nós temos autoridades italianas conhecidas como representantes da Itália do governo italiano que são até mesmo remunerados aqui delegados representantes desses segmentos do governo italiano então o que acontece hoje o que muitas pessoas estão buscando é a dupla cidadania cidadania italiana porque ela hoje Espanha é o país que favorece mais essa questão da concessão da dupla cidadania depois vem Portugal em terceiro lugar está a Itália o número de sul-catarinenses que busca dupla nacionalidade não tem esse número exato agora mas ele é muito alto e ele é tanto é que nós temos aqui alguns escritórios instalados que fazem esse processo burocrático no dia em que se instalar um escritório aqui em Florianópolis ligado ao consulado que hoje está instalado ou em Porto Alegre ou então em Curitiba vai diminuir muito essa burocracia vai se agilizar isso mas hoje já é muito comum a dupla a busca da dupla cidadania até porque ela permite por exemplo o ingresso nos Estados Unidos sem as restrições que nós temos aqui não ter um passaporte italiano facilita a vida do cidadão e é isso que a maioria das pessoas busca em primeiro lugar em segundo lugar claro vem a questão da economia mas a economia por si só se regula a questão principal e a comemoração que há é de que Santa Catarina tenha instalado um mecanismo consulado eu acho que Santa Catarina pelos números que tem já deveria ter um consulado há muito tempo para facilitar para atender justamente essas pessoas que tem descendência italiana então a busca principal é essa dupla cidadania muito bem Paulo nós vamos aqui ao último tema do nosso programa de hoje que é a questão do fornecimento de medicamentos a base de canabidiol né famosa cannabis eu estava olhando já existe consultórios né estava vendo aqui até não vou dar propaganda cannabis que faz a propaganda inclusive solicite seu agendamento de consulta consultas a partir de 200 reais daí dá aqui tem experiências o seu cidadão aqui o óleo melhorou a qualidade de vida do Gabriel 100% meu filho estou 90% melhor de sintomas de doença de Kroll essa terapia foi um divisor de águas na vida do meu filho o óleo literalmente salvou a vida da minha mãe o óleo e a Assembleia agora com esse com esse projeto de lei que por enquanto está passando pela CCJ e é bom que se diga que a CCJ ela apenas vê se ela é institucional se está tudo legalmente se é juridicamente correto e tal para depois ir para as comissões que são as que vão decidir aí com a comissão de finanças tributação e de saúde elas que vão depois de passar por essas outras comissões é que vai para o plenário para daí ser decidido ou não esse projeto aqui é para obrigar o Estado a fornecer as pessoas que precisam desse tratamento esse medicamento o que você pensa disso meu querido Paulo Chagas é o projeto já tem uma tramitação agora ele já vai ser encaminhado para a comissão de finanças e também para a comissão de saúde depois que ele sabe chegar a plenário eu tenho acompanhado alguns comentários nas próprias redes sociais de famílias que estão aguardando assim com muita ansiedade a aprovação desse projeto porque são famílias que praticamente dependem do Estado não tem praticamente recursos para poder para poder comprar essa medicação para buscar a medicina buscar o médico especializado e tudo mais no momento em que o Estado possa ter aí a participação a partir da aprovação desse projeto de lei 414-2021 aí sim teríamos uma responsabilidade governamental para atender essas pessoas que hoje dependem exatamente de um paro dos nossos gestores então o projeto vem em boa hora e tomara que logo logo ele já seja apreciado pelo plenário e a gente sente que os deputados estão trabalhando em prol disso não há partidarismo não há ideologia praticamente deputados de todos os partidos está aqui o Fabiano da Luz do PT a Paulinha que é autora desse projeto que é do Podemos entre outros deputados o Volney Weber o Marquito então a gente vê que todos estão realmente trabalhando pelo mais rápido possível aprovar essa liberação obviamente que esse medicamento vai ter que passar por uma consulta uma consulta médica e o especialista que é o médico vai ter que receitar e tudo mais e depois com a aprovação dos órgãos talvez do SUS catarinense eu não sei como que Santa Catarina vai se atrelar a esse processo para a liberação desses remédios se as pessoas vão ter que se cadastrar se vão ter que buscar de alguma forma mas o importante é que um mecanismo está nascendo para atender essas famílias e essas pessoas para uma medicação extremamente crucial que hoje se considera para um tratamento específico para alguns casos meu amigo Nilson João Paulo o pessoal está me me dando um aviso aqui que nós temos que terminar o programa vou te dar vou te permitir mais 30 segundos para você dar um comentário sobre esse caso aí por gentileza não apenas para dizer que esse uso do do carabidiol no Brasil é um debate antigo e as regras que regem esse uso aqui no Brasil precisam ser compreendidas precisa-se ter assembleia as instituições precisam tratar disso o carabidiol vem sendo utilizado por muitas as pessoas que utilizam o problema é uma associação equivocada que é feita com o uso da maconha a expressão então o problema está numa desinformação muito grande a respeito do assunto me parece que eu posso resumir dessa maneira precisa-se ter mais esclarecimento sobre isso para ser melhor compreendido e com isso permitir que haja uma tramitação mais rápida e saúde que o medicamento seja fornecido através do sistema único de saúde Nilson sem polêmicas né muito bem quero agradecer ao Paulo e quero deixar à vontade também para as suas considerações finais então deixo a você meu abraço um Feliz Natal um Feliz Ano Novo também a você João Paulo e a toda a equipe aí da Assembleia Legislativa esse pessoal que nos acompanha aí nos bastidores ao Léo que está sempre nos convidando para participar do programa forte abraço e até o ano que vem se Deus quiser meus amigos valeu Paulo Feliz Natal para você e sua família também João Paulo fique à vontade Igualmente Nilson Paulo foi um privilégio muito grande estar em mais um programa edição extra e faço das palavras do Paulo as minhas cumprimentos a todos os que fazem esse trabalho nessa Assembleia Legislativa esse pessoal que nos convida que nos dá o privilégio de estar nesse espaço para discutir os assuntos que nós em nossos veículos estamos discutindo sempre mas quando a gente tem a possibilidade de estar em um veículo como a TVAL é também uma forma muito carinhosa de todos reconhecerem o nosso trabalho na nossa cidade os nossos veículos privilégio muito grande um Feliz Natal e o ano de 2024 que principalmente para quem passa por aqui vai ser um ano muito intenso com eleições que seja intenso e com muita saúde em especial obrigado João Paulo também para você Feliz Natal e para toda a sua família muito obrigado aos dois profissionais e para você foi um prazer porque é a primeira vez que a gente conversa aqui nesse programa foi um prazer espero tê-lo novamente um grande abraço aos dois amigos e a você que acompanhou o programa até agora ó meu muito obrigado de coração grande abraço até o próximo programa Tchau Legenda Adriana Zanotto